Música Olá pessoas, tudo bem? Eu sou Emílio Faustino do CineMi e estou aqui hoje com essas duas estrelas, Maísa e Jean do Carrossel 2. Tudo bem com vocês? Tudo! Ótimo! Olha só, estar aqui hoje foi assim, difícil porque assim, a gente tinha dois eventos para cobrir, que era o Carrossel 2 e o Independence Day que está para sair. Mas rolou uma votação e o pessoal escolheu o que queria saber de vocês, então a gente está aqui pela força do povo. E inclusive, olha Maísa, uma das nossas fãs mandou para vocês esses brigadeiros, que é a Larissa, que ela é super sua fã, depois de vídeo com o Jean. Obrigada Larissa! Eu acredito gente, que muito do motivo que as pessoas quiseram que eles estivessem aqui hoje, é porque bombou seu vídeo com o Silvio Santos nessa semana. Quando você vai chegar em Hollywood com essa cara? Coitada! Não é que a sua, né Silvio? Porque pelo menos a minha é natural. E a minha não é natural? Lógico que não, meu filho, Nossa Senhora da Plástica aí, ó, vai dar a ver. Ah é? Ah é! Mas eu já fiz só três plásticas, eu não fiz mais do que isso. Não, mas você é bonito para a sua idade. Para a minha idade? Eu só queria começar a fazer uma pergunta nesse sentido para você, Maísa. A pergunta é, qual que, né, porque você deve ter aprendido muitas coisas com o Silvio Santos, qual que foi o maior ensinamento que você aprendeu com ele? Silvio Santos, o maior ensinamento que eu tinha é a humildade, porque ele é um cara tão grande, né, um astro tão grande na televisão brasileira e ele é a pessoa mais humilde que eu conheço. Eu vejo tanta gente que fez um sucesso de cinco minutos, não querendo menosprezar ninguém, mas que se acha melhor que as outras pessoas. E o Silvio Santos, ele é um exemplo, sabe, para todo mundo. O Jean sabe, ele é incrível, sabe, ele é um exemplo. Todo mundo deveria tomar ele como um exemplo para você tratar as outras pessoas de igual para igual. Inclusive, ele é meu ídolo. Um beijo, Silvio. Ainda quero conhecer o Silvio. Agora, outra pergunta é a seguinte, porque vocês estouraram muito cedo. Imagino que essa fama precoce deve ter o lado bom, mas deve ter o lado ruim, mas eu quero saber de vocês. E a pergunta é a seguinte, qual que é o lado bom e qual que é o lado ruim da fama? O lado bom da fama é a fama em si, né? Você ser conhecido, o seu trabalho ser conhecido é muito bacana, né? Porque o pessoal chega e fala, nossa, eu gosto bastante do seu trabalho, de você atuando. Então, é sempre um muito prazer, né? E acho que o lado ruim da fama não tem, né? Talvez tenha porque, tipo, tudo que você faz acaba aparecendo em algum lugar, né? Então, acho que esse é um lado um pouquinho ruim da fama. Pra mim, são, tipo, milhões de lados bons e um lado ruim só. Então, uma das coisas boas é você ser reconhecido, você tem o carinho dos fãs que são fundamentais. Eu conheci várias pessoas, eu viajei. Tem muitas coisas que eu faço com vários privilégios da minha carreira. Eu sou eternamente grata por isso. E o lado mini ruim é você perde um pouco da privacidade, né? Porque, é como o Jean disse, todo mundo sabe daquilo que você faz. Então, tem que tomar um certo cuidado. Mas eu já, eu falo, minha vida é um livro aberto. Maravilhoso. Você comentou do carinho dos fãs. Recentemente, você recebeu um tweet que falou que você foi convidada pra entrar no Vale dos Homossexuais como uma diva gay. Que o pessoal te ama, o público da comunidade LGBT. Como que você recebeu isso? É isso mesmo? Você gosta dessa referência, desse público? Como que você lida com essas pessoas? Eu gosto, bom, desde pequena, trabalhando na televisão, eu sempre convivi com muitas pessoas. E eu acho que eu aprendi diversos valores. A minha família, por exemplo, é uma família super, super diversificada. E eu sempre gostei muito da comunidade LGBT, porque eles sempre foram muito receptivos comigo. Eles falavam, é isso aí, mas eu tenho que tirar a peruca do Silvio Santos mesmo. E eu me divirto muito, sabe? E conheço tanta gente tão fofa e tão querida, que eu sempre falo algumas coisas. Quando eu vejo qualquer mensagem que eu acho que é desrespeitosa e homofóbica, eu tomo muito as dores e eu fico ofendida. E realmente eu falo, porque todo mundo é igual, sabe? Então, se o amor é tão grande, por que que tem aquela plantinha micro caroço ridículo do ódio que quer prevalecer? Então eu agradeço muito e tem muita galera que zoa comigo, que a gente faz a zoeira, a gente canta aí Nes Brasil e é isso mesmo. Por falar de Nes Brasil, o pessoal quer saber qual que é a sua diva pop, aquela cantora que você gosta mais de ouvir. De todas assim, se eu tivesse que ler uma. Difícil, mas a Ariana Grande, principalmente com o álbum dela, Dangerous World. Certo. Agora voltando para o filme, que a gente está aqui para isso, né? Eu gostaria que vocês comentassem do filme, do 2. O que dá para esperar de novo dessa continuação? Bom, acho que algo que tem de novo é que a gente está correndo atrás da Maria Joaquina, então é tudo um pouco mais dinâmico, tudo na correria, assim. E o Cirilo fica desesperado, o pessoal no início fica, ah, é só a Maria Joaquina, ela é chata mesmo. Mas depois o Cirilo deixa o pessoal com o mesmo pique, então acho que essa é bastante diferença, assim, que o pessoal pode esperar. Para mim, são toda essa história e mais o bônus das participações especiais, né? Com a minha Mela, Rosane e muitas outras participações que eu não posso contar. Tá certo. Eu odeio vocês! Hashtag falando sério, posso ir embora? Bora, só vamos, Maria Joaquina! Bora! Para você, Maísa, se você pudesse mandar um recado para os homofóbicos, para aquelas pessoas que disseminam o ódio, o que você diria para eles? Eu diria que isso é muito primitivo, é tão primitivo que não devia nem existir, então se todo mundo parece para pensar o quanto o amor é importante e quanto as pessoas são movidas pelo sentimento de amar o próximo, por que as pessoas querem separar isso e excluírem? Eu acho que é livre, sabe? E que as pessoas deviam plantar no coração delas que o que soma nunca vai ser menor daquilo que subtrai. Maravilhoso! Fala de Maísa! Né? O filme estreia dia 7 de julho, muito obrigado pela atenção de vocês, sucesso com o filme e é isso, até a próxima! Vem aí, Carrossel 2, O Sumiço de Maria Joaquina Bom gente, a última dica de hoje é o filme Procurando Dória, você que esperou 13 anos para ver o filme, nossa, 13 anos, a gente está ficando velho Enfim, estou aqui com a Natália, que viu o filme comigo É, eu falo com você E, Natália, quais são as suas primeiras impressões de Procurando Dória e falar a verdade para o pessoal? O filme é maravilhoso, a animação é muito, muito bonita Eu me senti lá dentro do oceano, pegando cada conchinha, sentindo areia na minha mão, muito delicioso Para quem não sabe, a Natália é dubladora, ela não fez parte do filme, mas ela vai comentar da dublagem agora, o que você achou da dublagem? A linguagem, a dublagem, a dublagem está muito, muito, muito boa Aliás, todas as animações têm uma dublagem muito boa, a dublagem brasileira está aí Ela vai ficar puxando sardinha da dublagem brasileira, porque ela é dubladora brasileira, enfim Linguagem do baleiês, está sempre aí, presente para animar todo mundo, muito bem feita Eu adorei E tem a participação da Marília Gabriela, que garante altas risadas no filme Você vai assistir, vai conferir Somos todos amigos Dia 30 de julho no cinema Até a próxima, tchau, tchau Não, gente, dia 30 de junho Junho, assistam Procurando Dória Se você for dia 30 de julho, você não vai achar, já vai ter saído de cartaz Tchau 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 Tchau